Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha essa guloseima que eu trouxe hoje Pensa numa coisa que tá cheirando aqui Pizza de hambúrguer, gente Ao invés de ter uma massa de farinha de trigo A gente tem um hambúrguer gigante aqui por baixo Então, já vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal Marque o sininho pra receber as notificações de próximos vídeos De delícias maravilhosas como essa E é fácil, é a melhor parte E agora, vamos para o passo a passo dessa maravilha de hoje Que você não pode perder Então, gente, aqui eu tenho 1kg de carne moída Que vai ser a base da nossa pizza Ou seja, a base da nossa pizza Ao invés de ser feita de farinha de trigo Vai ser feita com hambúrguer caseiro E pra gente temperar essa carne Eu vou precisar De um sachê de creme de cebola Se você não achar creme de cebola, sopa de cebola também serve 1 cebola ralada Sal a gosto E pimenta do reino a gosto Só pra dar um saborzinho, tá gente? Não é pra ficar apimentado demais não Agora a gente vai mexer aqui por completo Até incorporar esses temperos na nossa carne O creme de cebola, gente, dá um sabor muito bom nesse hambúrguer Então a combinação da nossa pizza vai ficar boa demais Olha só Carne totalmente temperada Agora aqui, gente Eu tenho uma forma pra pizza Tamanho 30 Ela é antiaderente Mesmo assim eu ainda untei com manteiga Se a sua não for, você unta também Pra evitar que grude, né? Normalmente não gruda não Mas pra gente evitar que grude Aqui eu vou colocar a nossa carne por completo na forma E vou amassando Até pegar o formato da nossa forma E formar um bifão de hambúrguer gigante Que é a base da nossa pizza Então aqui eu também tenho uma vasilhinha com água Pra mim molhando a mão Pra carne não ir grudando Enquanto a gente vai apertando aqui, ó Agora que tá tudo por igual Vamos seguir o próximo passo Agora aqui eu tenho um pouco de molho de tomate Pronto, preparado, né? Com sal, alho Cebola, tempero Não muito ralo, gente Pode deixar ele engrossar Pra nossa pizza não ficar tão molhada Mas ficar com o sabor do molho Delícia Olha que coisa fácil e bonita que fica Essa receita de hoje Vou colocar 300 gramas De mussarela ralada Olha a situação aqui, gente Olha essa situação Pensa Faça e convide os amigos Pra participar Dessa divisão de delícia hoje aí, hein? A nossa pizza vai ser de calabresa Então vou espalhar a calabresa defumada Que cortada fininha Por toda a dimensão da pizza Vou colocar algumas rodelas de tomate também Pra dar uma cor Nessa maravilha aqui, gente Olha que coisa bonita que fica Algumas rodelinhas de cebola E agora eu venho com orégano A gosto aqui Pra finalizar Essa receita, gente Agora vamos pro forno Por 40 minutos A 180 graus E voltamos já já Com o resultado Dessa maravilha de hoje Olha, gente O resultado Dessa maravilha de hoje Olha como que fica bonito Agora é hora da gente cortar Pra ver como que fica por dentro O cheiro aqui Tá saindo por todos os lados E a fome só tá aumentando cada vez mais Vamos cortar? Gente, olha isso Olha só como fica Assadinho por dentro Olha Olha que maravilha Espero que tenham gostado da receita E não esquece de deixar o seu like Agora é hora de experimentar Pra ver o sabor Dessa receita linda de hoje Gente Gente Isso aqui ficou bom demais Maravilhoso O sabor O contraste A combinação da carne O queijo e a calabresa Ficou simplesmente perfeito Espero que tenham gostado da receita Não esquece de deixar o seu like, hein Se inscreva no canal Se não faz parte da nossa família E agora Eu vou ficar lanchando aqui Até acabar Tchau Tchau